De volta com os bônus da bola e olha, esse ano o Corinthians Futsal empilhou vitórias frente aos times da nossa região. E aí a gente foi conhecer melhor um dos personagens, um dos medalhões desse elenco corinthiano. Atleta de uma camisa pesada, pivô do Corinthians, longa história com o time, 44 gols marcados em 2024, 39 anos e muita lenha pra queimar em quadra. Davis Moraes, ladies and gentlemen, eu sei que você, torcedor do Vale do Paraíba, já ouviu esse nome algumas vezes aqui no nosso ADB, não é? Davis, Davis... Cara, quando ele me viu, ele parecia que eu era da família dele, ele já chegou me abraçando, desejando boa sorte. Pois bem, a amizade do trio é mesmo forte. São pessoas que eu acompanhei ali no início no Corinthians, assim como outros que passaram por ali. E são dois amigos, dois praticamente filhos ali que eu abracei, né? E tentei ajudar um pouco no começo da carreira deles, assim como eu fui ajudado na minha lá atrás. Não só ajudar dentro da quadra, que isso aí faz parte, a gente mais experiente está aqui pra isso. Mas como pessoa, melhorar um pouco como pessoa também, eu fico feliz de ser citado pelos dois e de ter essa menção aí. Muito legal. Referência enquadra numa história de quase 10 anos de Corinthians. O jogador é daqueles fominhas por bola, sabe? O primeiro a chegar e último a sair do ginásio em dias de treino. Ah, eu hoje, eu tento performar com 39 anos de uma maneira diferente, pra poder continuar performando em alto nível. E isso requer certos cuidados fora da quadra. É um preço bastante alto que se paga. Tá sendo uma dura batalha, mas é um desafio bastante grande também de seguir performando com 39 anos. Seguir estar ajudando o Corinthians com uma camisa tão pesada. Eu sei da responsabilidade que eu tenho dentro do projeto, são nove anos. E ser Corinthians é... Só cuirinho, teatro! Só cuirinho, casal! É pra tocar da p***! É pra tocar da p***! É pra tocar! É pra tocar o caminho! É pra tocar! É política! Dentro dos nossos corações! É o seguinte, que por se... Pra tocar o hino! É pra tocar o hino! É pra tocar o hino! É lá no ar, no teatro! Tu és o mundo! Tu és o... Fala aí, Davis! Ser timão é coisa de outro mundo, não é? É o Corinthians... Quando eu entrei aqui, eu escutei uma frase de um grande amigo. Que ele comentou comigo que o Corinthians não é melhor nem pior do que ninguém. O Corinthians é diferente. E o que faz o Corinthians ser diferente é isso. A gente vem aqui e a gente foi jogar o Mundial na Tailândia. É só um exemplo. Tinha torcedor lá do Corinthians apoiando a gente. Isso faz o clube ser diferente. Faz a gente, quando veste essa camisa, ter um gosto diferente. Eu sou muito grato. O Corinthians é diferente. Eu tenho um carinho enorme, um amor muito grande pelo Corinthians. Me sinto muito privilegiado de poder estar nove anos no clube. Chegando na casa dos quarentões, o pivô sabe que a dedicação tem que ser dobrada. E viver o dia a dia é essencial. A gente, quando vai chegando nessa idade, a gente luta por meses, dias. Então, eu faço quarentão no que vem, então eu não estou nem pensando nisso ainda. Mas faz parte. A gente sabe que é um processo. Mentalmente não é fácil. A gente chega nesse momento e sabe que está acabando aquele gostinho de competição. A vida toda foi isso, competindo. E é isso que faz a gente, que nos move, que faz a gente competir, lutar tanto. Tem que aproveitar e desfrutar dessa reta final. Extremamente dedicado dentro das quatro linhas, até nas horas livres, ele segue vivendo o futsal. Eu procuro estar sempre descansando com a família, com os meus filhos. Confesso que ainda quando eu não estou com eles, quando eu não estou no clube, faço os meus trabalhos fora de quadra. Então, isso aí acaba sacrificando um pouco o tempo com a família. Esse ano, o Corinthians ficou pelo caminho na disputa das oitavas da LNF. LNF, após perder para o Jaraguá. Apesar disso, o sonho do jogador para as temporadas que virão, segue o mesmo. O meu sonho agora, nessa reta final, é terminar minha carreira com qualidade. Eu já conquistei 14 títulos com a camisa do Corinthians. São 18 finais. São 226 gols. Se eu procurar pedir alguma coisa a mais, eu já sou muito grato a Papai do Céu por tudo isso. Mas se eu conseguir terminar com mais um título de Liga Nacional, um tricampeonato, botar mais um troféu lá no Parque São Jorge, acredito que vai ser aquela cereja do bolo, assim, nesse casamento aí que deu tão certo. Então, se fosse para pedir um sonho profissional, seria mais uma Liga Nacional aí pelo Corinthians. Davis é um jogador que é unanimidade. Primeiro, enquadra porque joga demais. E segundo, é um atleta respeitado por todos os clubes. Os rivais são aqueles que olham com admiração, não só porque é um bom jogador, mas porque é um cara querido. A gente viu aqui, né, o Tintinho, o bebê, dividindo experiências quando foram atletas da base do Corinthians, dizendo, a gente chegou lá vendo o Davis como um ídolo. E aí ele te abraça como um pai, porque sabe que todo jogador, quando inicia, precisa desse jogador, te dando esse auxílio, esse incentivo. E o Davis é esse cara, é referência, não à toa, para tantos jogadores que estão começando no futsal, Lucas. Exatamente. E ele que está quase encerrando aí, né, tem sempre, para a vida do jogador de futebol, é sempre duas mortes, né? Uma delas é quando para de jogar futebol. Então, parabéns pela carreira aí, que talvez mais um aninho aí vai bem, hein? Davis, brabíssimo, um querido também aqui na nossa região.